Sr. Apresentador 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 já não te ratifica, senhor Manoel António, que não traz ele de Ilha de Fogo. Bom, tem o que ratifica, para manhos é que nós que trazem ali. Nem pagaria passagem para me entrar em expediente. Agora nós convidamos para ali, que nem dinheiro de táxi tem que nós que dá. Mas sim, agora não deixa para lá, o senhor Manoel António é um de que é o maior compositor e maior música. Agora, quem sabe, qual música de boa que mais faz sucesso? A música de metrô faz sucesso. Agora, quem mais faz sucesso é a Vanessa. Vanessa? Que cantor que canta ele? Ele quer falar da minha zona, de espanhol. Não, de espanhol é de zona de nós, de espanhol é de Santana e de fogo. Não, 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 é campana, isso eu confundi. Não, não tem prova, mas espanhol é de Santana. Que ele não tem prova. Quem é esse? Eles são de espanhol. É de onde? É de Santana ou é de fogo? Não tem prova. Não tem prova. Não tem prova. Não tem prova. Bom... 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 Eu já mandei um bocadinho problemático. Problemático não. Realista. Olha para se falar alguma coisa. Minha dona está falando. Mas o pior burro é aquele que sabe. É aquele que quer saber. Sem manhule. Eu tenho muito mais respeito no Sandro de Nongala. Somos Cabo Verde, né? Eu tenho tudo alguém que é de fogo, hein? Não, tudo alguém que é de fogo. E o espanhol é de minha zona. Você entende? Que é de fogo em mim? Que consiste o espanhol em mim? Que tem de música para cantar em mim? Ou quem faz o espanhol é de fogo? Eu vi e eu calhar. Bom, então você fica assim. Agora... É ele no meio. Olá. Boa noite. Tudo bom? Os espanhol é o único cantor que nos encontra na vários palcos, né? O conselho direito. Os espanhol é de onde? Quem sabe de Santana. Oi, senhor. Muito obrigada. Ô, senhor. Quem sabe. Eu já tenho certeza. Eu não sei se fosse bom em outra pensão, mas... Fogo que tem um artista que tem fama assim, mas é espanhol. Fogo tem um artista que tem fama internacional. Internacional? Quem disse que ele... Existe um nome de um, por exemplo, Champalho é de fogo. Nós. Champalho. Aquele jamaicano, aquele que dá espetáculo há pouco tempo ali, não. Fique. É guente. Não. Que ele é de jamaica. Não, não, não. De fogo. Eu não sei do que há no fogo. Que ele flanta mesmo é de campana. Não, não, não. Ele é de galinheiro. Se pá aqui de Santana. Pra uma se pá, cunha pá e segundo os primos. Esse é segundo primo. Bom. O que eu ia dizer? O homem é grande e problemático, né? Eu é bem informado. Agora... Não, bom. Ta pergunta aqui em dizer sim. Olá, boa noite. Tudo bom? Vou conhecer aquele cantor de Champalho? Que ele é jamaicano? Boa noite. Ele é de onde? É. Já vou falar em jamaica. Exatamente, senhora. Eu não sei tudo ao contrário. Oh, dona. Jamaica. Tem alguém branco e cabelo fino? Que ele é só no fogo? Bom, eu... Por acaso... Em outubro ele ganhou de fogo. Nós é fogo. Nós é família perto. E há dias que a minha prima vai para a América vai mandar camoca. Camoca? Exatamente. Para nós... Chachá gosta cheio de camoca. Chachá é quem? É Champalho. É nome que a minha pai pôr na canta e batizava ele. Então, por acaso... Bom, Guedes... Guedes... É homem ali e sabe de tudo, né? Que a minha frente é a minha mãe. Nunca sabia a palavra de Fernandes e de fogo. Paula Fernandes? Que é brasileira? Não. Que ligou, não para. Oh, senhor. Eu respeito a nossa Nongala. Nunca sendo acusado de teatro. Nunca sendo acusado de humor. Paula Fernandes e de fogo, senhor. Minha foi a Madred. Um jornalista que sabe de nada. Onde está cá? Confirma ali. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Com quem que não tem prazer de falar? Melanie Moraes. Do Sachinho de Direito na Somos Cabo Verde? Sim. Agora... Paula Fernandes é de onde? Eu não sei. Porque tu ouviu música romântica? Não sei. Ela é do Brasil. É do Brasil. Exatamente. Paula Fernandes é do Brasil. Não, deixa eu seguir a peça. Ele vai ao Brasil. Não sei se não pôr a viguinha e beba-se tudo. Agora, eu fazia a Sevilha, antes da Semarilha... E fica para lá. Mas eu esqueci fogo. E até fazer uma música homenagem ao fogo. Qual música aquele... Que música homenagem ao fogo? Qual música? É... Pássaro de fogo. Oh... Bom... Bom... Bom bife... Bom... A mim acho que não tá parado de... Pô mole... Se não continua com aquele homem... Ele diz... Michael Jackson é da fleira de fogo. Não, não. Ele é que é de fogo. Agora você é para assim. Não. Não, não. O que ele quer que ele... 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 Não, ele. Cê é parque de fogo. Ele também, eu tô falando... Bife é de praia. Não. Bife é de praia. Bife é de sangue. É que forma grupo mandinga. Oh pai. Não, 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 não. Bife é gostar, ele não tava até lá. Não tê perguntar. Não tê perguntar. O que é? Je minha filha foi. Quem vou procurar? Eu tô botando na piscina... Pra mim que eu chove na aldo. Ô Bife. Fô com essa rapada. Onde vende? A minha é de Cabo Verde. Eu vi... Více é de raro. Sim. Mas pronto. Não, não, não. Bife é de praia. É de sangue. Ribeira na bote. Eu vou fazer aquele grupo mandinga. O senhor tem o microfone, por favor, Bob. O senhor tomou um cozinheiro, o senhor tomou um cozinheiro da pudeira dele. Bom, vou querer mandar alguma mensagem, não sei diretamente, somos Cabo Verde, né? Diáspora, todo mundo, para todo lado santojano, vou querer mandar alguma mensagem? Bom, a minha única mensagem que mandou para chamar na casa, para formar um tiradreto, para chamar na barca, para subir um jorzinho para tomar conta de cabras ou quem manda pagar, pela mesa água. Bom, senhoras e senhores, a minha janga está de máximo aqui, Lomini. Bom, um palmo forte para o grupo humorístico cabo-verdeano, Sevenoia. Palmo para esse, muito obrigado. A nós é Cabo Verde. Mar Caitlyn. Lomini está do Lomini. O senhoras e senhores, a minha janga está em solas.